Essa infeliz decisão deixa a imagem de que a justiça é implacável com os pequenos, mas ela é extremamente generosa com os grandes, com os poderosos. Sem dúvida é um momento de frustração, mas nos resta, senhor presidente, desejar e, sobretudo, apelar para que o Supremo Tribunal Federal adote procedimentos céleres para o novo julgamento. As decisões do Supremo Tribunal Federal e de todo o judiciário brasileiro, sempre o réu tem direito ao duplo grau de jurisdição. O que nós queremos, senhor presidente, é que faça justiça, que faça o julgamento de acordo com as provas dos autos e não de acordo com o clamor desse ou daquele meio de comunicação. Qualquer cidadão tem direito a, no mínimo, três instâncias de julgamento. Tem direito a um julgamento, uma revisão e tem ainda instância de recurso, às vezes, chega, quando vai ao Supremo, há quatro oportunidades de se defender. O que se desejava era que se tivesse, nesse caso, uma situação em que não houvesse sequer o direito da reanálise. Há de se estranhar os movimentos que aqui assistimos, de um lado e de outro, celebrando ou criticando o convencimento de um magistrado. Tenho certeza que o ministro Celso de Mello votou pelo seu convencimento, no uso das suas prerrogativas e da sua autonomia como magistrado.